Essa questão de contraceptivos, existe alguma lei que controle isso, que organize isso, essa parte aí? Sim, Jonas, existe. Tudo preconizado pelo Ministério da Saúde. É a lei do planejamento familiar. Então, todos esses métodos contraceptivos, camisinha, pílula, injeção, adesivos, implantes subdérmicos, DIU, laqueadura, vasectomia, todos esses métodos e essa disponibilização para a população estão regidos pela lei do planejamento familiar. O DIU, ele tem dois tipos, tem o DIU com hormônio e tem o DIU sem hormônio. O DIU sem hormônio, que é o disponibilizado aí pelo SUS, ele dura 10 anos, não tem hormônio nenhum. Então, ele é altamente seguro comparado à eficácia na questão contraceptiva com a própria laqueadura. Então, a mulher laqueada tem, teoricamente, a mesma probabilidade de engravidar do que a mulher usando o DIU. Então, são iguais. O DIU não é meio falho, doutor? Não, o DIU é altamente eficaz. O DIU é um dos métodos mais eficazes. O DIU é da época do Pumba, meu boi, antigo pra caramba. O DIU, ele tem décadas que existe. Só que existe, na realidade, muito mito em cima do DIU, que vai nascer o menino com o DIU na mão. Se você comparar em termos de eficácia, uma mulher laqueada e uma mulher usando o DIU, quem tem mais probabilidade de engravidar? Nenhuma das duas. É igual. É praticamente igual. Então, a mulher com o DIU e uma mulher laqueada, que fez a cirurgia, elas têm a mesma probabilidade de engravidar.